Nesse vídeo eu vou estar mostrando o incrível melhor A do barramote do Ben 10 para o Minecraft PE Fala galera, Eric Gameplay aqui, sir Já bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal Hoje meus amigos eu estou trazido para vocês galera O incrível melhor A do barramote do Ben 10 para o Minecraft PE De verdade galera, esse A do está muito, mas muito top Agora sem muitas enrolações, bora estar vendo esse A do, ok meus amigos? Bom, logo de começo quando você cria o seu mundo galera Já aparece aqui o menu para o seu Omnitrix Aqui você consegue escolher galera, que cor vai ser o seu Omnitrix Como vocês podem ver nós temos ali o Omnitrix verde, vermelho e azul galera, ok? Vou estar pegando aqui o Omnitrix verde, o original Meus amigos, olha a modelagem desse Omnitrix que da hora Está muito irado mesmo galera Para a gente estar ativando o nosso Omnitrix galera É só a gente segurar na tela e pronto meus amigos Como vocês podem ver, já está aparecendo aqui o núcleo dos aliens para fora galera Olha isso que da hora O primeiro alien aqui da nossa lista galera é o Chamas Meus amigos, olha essa modelagem do Chamas que sensacional Está muito irado mesmo galera Como vocês podem ver galera, nós recebemos aqui 4 poderes novos aqui do Chamas O primeiro poder é de lançar fogo galera, é só a gente segurar na tela e pronto Nós soltamos esse poder O segundo poder é o fogo no chão galera Que a gente precisa estar perto de algum mob Para a gente estar soltando aqui esse poder E o terceiro galera é o teletransporte E por último é o voar galera É só a gente clicar duas vezes para frente e pular galera E pronto, a gente já vai estar voando E toda vez que a gente cai na água galera Olha como o nosso Chamas fica Ficou muito da hora esse sistema novo que o criador do Adam adicionou no nosso querido amigo Chamas Né galera, gostei demais aqui da modelagem do Chamas meus amigos Agora bora estar virando aqui o próximo alien aqui da nossa lista Nós também temos aqui galera esse escudo Toda vez que o nosso Omnitrix está descarregado Nós conseguimos aqui essa habilidade de escudo Ok pessoal O alien aqui da nossa lista galera Deixa eu estar vendo qual que é É o besta galera Infelizmente o besta tem em cegueira galera Mas só que essa modelagem do besta está muito incrível Como vocês podem ver galera Quando a gente se transforma no besta Nós ganhamos velocidade, força, solto turbinado, resistência, invisibilidade, cegueira E também visão noturna né galera Muito da hora aqui a modelagem do besta Ok meus amigos O próximo alien aqui da nossa lista galera É o XRL8 Se a gente clicar duas vezes pra frente galera A gente corre super rápido E como vocês podem ver galera Quando a gente corre super rápido com o XRL8 Nosso capacete fecha né galera Muito da hora mesmo aqui Essa modelagem do XRL8 E todos os detalhezinhos que tem nesse addon Ok meus amigos O próximo alien é o nosso querido amigo diamante Galera Essa modelagem do diamante ficou muito épico Os detalhezinhos dela Como vocês podem ver galera Nós ganhamos aqui 3 poderzinhos Quando a gente virou no diamante Nós ganhamos aqui esse poderzinho aqui galera Que eu não sei como é que funciona Mas de boa galera É galera Infelizmente eu não sei como funciona esse poder Mas da hora ok galera Também temos aqui esse fragmento de diamante É só a gente segurar na tela e mirar E pronto A gente solta aqui esse poder de diamante né galera Como vocês podem ver galera Esse poderzinho do diamante é bem poderoso Porque a gente matou aqui a galinha com um hit né pessoal Também nós temos aqui galera Essa prisão de diamante A gente precisa estar perto de algum mob Para estar soltando aqui esse poder galera Pronto Cheguei aqui perto da vaquinha E como vocês podem ver galera Prendi ela nessa prisão de diamante né galera Muito top mesmo aqui galera Galera como vocês podem ver Olha a modelagem do nosso Omnitrix descarregado Que da hora Ficou bem da hora Esse efeito aqui do nosso querido Omnitrix Ok pessoal Galera Deixa aqui embaixo nos comentários Qual foi seu alien preferido Desses aliens Que eu estou mostrando aqui para vocês Que eu quero muito saber Seu alien preferido Desses aliens Agora galera Eu vou estar mostrando para vocês Na minha opinião A melhor modelagem Que tem nesse addon Com o alien x Porque para quem não sabe O alien x E também o 4 braços Foi a melhor modelagem Que eu achei Aqui dentro desse addon Galera Meus amigos Olha essa modelagem Do 4 braços Que da hora Tá muito Mas muito Irado mesmo Os detalhes aqui Dessa modelagem dele Todo mundo sabe Que o poder do 4 braços É a super força galera Gostei de eu mais Aqui dessa modelagem Do 4 braços Ok meus amigos Galera Agora sem muitas enrolações Porque a galera Que inscrito aqui no meu canal Sabe que eu não gosto De enrolações Né galera Então Bora estar vendo aqui Um dos aliens aqui Da nossa lista galera Que é o aquático Galera Essa modelagem Do aquático Ficou muito Da hora mesmo O aquático É um alien galera Que ele é muito bom Nos oceanos galera Vou estar Vindo aqui Nessa água aqui Para vocês estarem vindo Olha esse novo rabinho Que nós ganhou aqui Do aquático galera Que da hora né pessoal Muito top mesmo Aqui A modelagem Do aquático galera E os efeitos Dessa modelagem dele O próximo alien Aqui da nossa lista galera É o bala de canhão Galera Essa modelagem Do bala de canhão Ficou muito top mesmo Se a gente clicar Duas vezes Para frente Galera A gente se transforma Na forma bola dele Né galera Muito top mesmo Galera Já vai deixando seu like Que vai estar me incentivando A trazer mais vídeos top Com o mês de hoje aqui Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não estar perdendo Nenhum vídeo de atualizações Já do de bem desse Que vai estar alegrando muito A sua vida Ok meus amigos Galera Temos aqui pessoal O insectoide Meus amigos Olha essa modelagem Do insectoide Que da hora Tá muito legal demais Galera Se eu não me engano O sistema de voar Do insectoide É o mesmo Do sistema de voar Do chama Né galera É só a gente clicar Duas vezes para frente E voar Né galera Na verdade não galera Para falar a verdade Eu não sei como a gente Voa com o insectoide Mas de boa Né galera Muito top mesmo aqui Se vocês sabem Como que voa Com o insectoide Aqui nesse lado Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu quero muito saber Também Ok galera Bom Como vocês podem ver Galera Nós já viramos Vários e vários aliens E a modelagem Desses aliens Estão incríveis Ok galera Também temos aqui Pessoal O massa cinzenta Olha essa modelagem Do massa cinzenta Que da hora Né galera Como vocês podem ver Que da hora E eu manda aqui do fantasmático Galera Desculpa ai Ok pessoal Vou ta pegando aqui O holograma Do fantasmático Novamente Meus amigos Olha essa modelagem Do fantasmático Que da hora Ta muito irado mesmo Aqui os detalhezinhos Aqui dessa modelagem Do fantasmático Como vocês podem ver Galera Ganhamos aqui Três poderes Com o fantasmático O primeiro poder É a invisibilidade Galera Olha isso Que da hora Né meus amigos Eu não sei como Que volta o normal Com o fantasmático Galera Na verdade Pessoal Só é você Clicar no shift E dar um clique Na tela E pronto Você volta o normal Aqui com o fantasmático O próximo poder Galera É o poder De assustar Os mobs Galera Vou ta chegando Porta aqui Desse mob Pra vocês estarem Vendo isso Galera Olha isso Que da hora Nós assustamos Aqui o porco E ele morreu Né galera Muito top mesmo Aqui o fantasmático Deixa eu ta desativando Isso De boa Né meus amigos E o último poder Aqui da nossa lista Galera É a intangibilidade Do fantasmático Galera Galera Olha esse efeito Do fantasmático Que da hora Ta muito Irado aqui Essa forma Transparente Do fantasmático Né meus amigos Ficou muito Legal demais Os detalhes Aqui dessa modelagem Do fantasmático Agora Sem muitas enrolações Bora ta pegando Aqui o próximo Alien Temos aqui Galera O Ultra T Meus amigos Olha esse tom De cor Viva no Ultra T Que bacana Né pessoal Ficou muito top Mesmo aqui O Ultra T E essa modelagem Dele Guiamos aqui Dois poderzinhos Galera O primeiro poder É o power dele Galera É só a gente Segurar na tela E pronto A gente solta aqui Esse poder Aqui do Ultra T Ok meus amigos O segundo poder Aqui do Ultra T É a forma Carro dele Galera É só a gente Segurar na tela E pronto A gente já Se transforma Aqui na forma Carro do Ultra T Galera Ficou muito bacana Mesmo aqui Essa modelagem Dessa forma Do Ultra T Né pessoal Bora ta pegando Aqui o próximo Ali da nossa Da nossa lista Galera Meus amigos Já vai deixando Seu like Que vai ta me incentivando A trazer mais vídeos De top Como esse de hoje Aqui E se esse vídeo Tiver muito like Eu vou ta trazendo Pra vocês Galera A parte 2 Mostrando Todos os aliens Do Omnitrix Recalibrado Galera Isso mesmo Que vocês ouviram Dentro desse ado Galera Nós temos o Omnitrix Do bem desse clássico E também o Omnitrix Recalibrado Ok meus amigos Então já vai deixando Seu like Que vai ta me incentivando A trazer mais vídeos Top Sobre esse ado Galera Como vocês podem ver Nós viramos aqui Todos os aliens Que tem nesse ado Eu gostei demais De cada alien Que eu mostrei Aqui nesse vídeo Ok meus amigos Igual eu falei antes A minha modelagem Preferida Que teve nesse ado Foi o 4 braços Gostei demais Daquela modelagem Do 4 braços E também galera A modelagem Do Omnitrix Ficou sensacional Né meus amigos Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Ok pessoal Muito Mas muito obrigado Por vocês Assistirem esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu Falou E tchau 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 Tchau